Dor de cabeça em criança. A dor de cabeça nas crianças pode surgir desde muito cedo, mas nem sempre a criança sabe se expressar e dizer o que está sentindo. No entanto, os pais podem suspeitar que a criança não está bem quando nota que ela deixa de fazer atividades que gosta muito, como brincar com os amigos ou jogar futebol, por exemplo. Se criança disser que a cabeça dói, os pais podem certificar-se que se trata de uma forte dor de cabeça ou mesmo de uma enxaqueca ao pedir para que ela realize algum esforço, como dar uns pulinhos e agachar, por exemplo, para ver se a dor piora, porque uma das características da enxaqueca nas crianças é o aumento da dor ao realizar esforços. O que pode causar dor de cabeça nas crianças? A dor de cabeça na criança pode estar associada a estímulos cerebrais, como Sol forte ou temperatura alta. Uso exagerado de TV, computador ou tablet. Som da TV ou do rádio muito alto. Consumo de alimentos ricos em cafeína, como o chocolate e Coca-Cola. Estresse, como ter uma prova na escola. Noites mal dormidas. Problemas de visão. Para se tratar corretamente a dor da cabeça em crianças é importante compreender a causa. Como tratar a dor de cabeça em crianças? O tratamento da dor de cabeça em crianças pode ser feito com medidas simples, como Tomar um banho revigorante. Vestir roupas confortáveis. Colocar uma toalha molhada em água fria na testa da criança. Oferecer água para criança ou chá. Desligar a televisão e o rádio e não deixar seu filho a assistir televisão mais de duas horas por dia. Descansar num local com pouca luz e bem ventilado, durante algum tempo. Comer alimentos calmantes, como banana, cereja, salmão e sardinha. Outras opções para tratar a dor de cabeça nas crianças é a terapia cognitivo-comportamental, orientada por um psicólogo, e medicamentos, como a amitriptilina, que só deve ser utilizado sob a orientação do pediatra.